Referências são uma coisa que não faltam no Overwatch, desde McCree sendo uma clara referência a Clint Eastwood, até mesmo o Reaper citando Sherlock Holmes. Não dá pra negar que Overwatch adora cultura pop e brinca bastante com a moçada, e é por causa disso mesmo que a gente vai falar desse novo set de skins que podia estar chegando no game. Olá meu público, que fala com vocês é o Lionel da Central, e vamos conferir como é que funciona essa história de Overwatch com skins de super-heróis. Bem, foi no Reddit pelo usuário ExtremeGhost, ele que é um artista e gosta muito de desenhar principalmente personagens de videogame, e acabou trazendo aí esse set de skins totalmente interessante, super criativo e o melhor, que mistura melhor de dois mundos, que é claro, o Overwatch e a Marvel. Bem, no post do Reddit, ele afirma que ele é um grande fã da Marvel, e que ele tentou brincar um pouco com o estilo, essa sátira meio ridicularizada que eles tinham nos X-Men dos anos 90, já que ele cresceu com esses quadrinhos. Essas aqui são as imagens que ele trouxe, dá pra ver que tem bastante herói da Marvel, principalmente dos X-Men, e agora a gente vai conferir um por um. Então são muitos personagens, e ficou bem legal. E olha, não custa nada sonhar pra isso se tornar realidade um dia pela própria Blizzard, já que já foi criada uma petição pra transformar essas skins em reais. Bora conferir esses skins, beleza? Pra começar, a gente tem aí Doomfist com skin de Apocalipse. Então, recentemente a gente teve aí o filme, e olha só, não custa, né, imaginar o nosso grande Doomfist como o vilão dos X-Men. Ficou bem legal mesmo, e bem no estilo dos anos 90. Claro que o Winston ia estar como Beast, né? Você que já é fã do nosso grande gorila, imagina ele como a skin dos X-Men, né? Super combina o Beast com o Winston, e olha, ficou animal demais esse desenho. Temos também McCree como Bishop, totalmente combinando o seu kit de habilidades com o personagem. Temos também Brigitte como Kitty Pryde, olha só como ficou bem bonita, especialmente pelo tipo físico dela, e também em questão de habilidades. Se você assistiu os mais recentes filmes do Deadpool, você já sabe quem é Colossus, e é claro que a Zara tinha que ser a personagem a ocupar essa posição. Ficou bem legal mesmo o desenho, e você confere essa roupa aí. Widowmaker tá aí com a sua skin de Domino, olha só que legal, cara. Aí em homenagem ao segundo filme aí do Deadpool, dá pra imaginar super bem a Widowmaker como Domino, não é mesmo? Temos também a Rainha de Junkertal como Emma Frost. A Rainha de Junkertal ainda não é um personagem do Overwatch, né? Jogável, não é um herói que está no jogo. Mas até a própria artista desses 7 skins já falou que ele gosta de pensar que a Rainha de Junkertal vai se tornar um dia um herói do Overwatch. Então ele gosta já de incluir ela na seleção de heróis. Por isso que ela já tá aí presente, beleza? Temos também Tempestade como Storm, né? Quer dizer, temos a Fara aí como Tempestade. Ficou muito legal mesmo. Essa skin combina bem com a personagem, né? É legal ver a Fara voando e imaginar ela como Tempestade. Ficou bem interessante. Temos Genji como Gambit, cara. Olha só que legal. Ficou muito interessante essa brincadeira das shurikens com as cartas do Gambit. Temos o novo herói do Overwatch, o Wrecking Ball, nosso querido Raymond, como forte, cara. Olha só. Super combinou o set de habilidades dele com o do herói. E ficou bem bonitinho mesmo, ainda mais com esse bigodão. Temos aí a Mei como Iceman. Olha só que beleza. Super combina, né? A Mei, a sua personalidade fria, seu kit frio com o Iceman. Então ficou aí com esse visual. Ficou bem legal. E temos também Tracer como Ghibli, né? Tracer como Ghibli. Cara, ficou muito, muito engraçado. Olha isso, cara. Ficou muito engraçado. Super dá pra imaginar a britânica com esse set de skin. Ficou bem legal mesmo. Muito boa essa brincadeira. Nosso querido Reinhardt ficou com o Juggernaut, né? Então, ninguém menos pra interpretar o Juggernaut que não o nosso grande Reinhardt. Super combinou a armadura com a armadura do Juggernaut. E, cara, ficou bem legal essa brincadeira aí de colocar a máscara do Reinhardt no capacete do Juggernaut. Temos Moira como Lady Deathstrike. E, cara, olha como combinou perfeitamente o visual dela com a Moira. A Moira já tem esse toque totalmente diferente. E super combinou, cara. Ficou linda, as habilidades se parecem e ficou realmente uma adição a mais ao visual dela. Aqui temos uma dupla dinâmica. Temos o Reaper e o Soldado 76, respectivamente, como Deadpool e o Cyclops barra Cable. Então, esse daqui foi basicamente uma mistura aí de Reaper ficando como Deadpool. E aí, o Soldado, ele seria uma mistura, né? Do Cyclops com o Cable. Isso faria sentido, né? Porque o Soldado 76 tem aquela máscara, né? Aquele visor tático. E se parece muito com o Cyclops. Enquanto o kit de habilidades dele lembra bastante o Cable. Então, seria uma bela mistura. Enquanto, como vocês sabem, o Deadpool não morre. Assim como o nosso querido Reaper, que também não morre. Uma brincadeira bem legal aí. Também dá pra ver que ela gosta de imaginar os dois personagens juntos. Seja no X-Men quanto no Overwatch. Então, dá pra ver um pouco aí do chip do autor original. Ficou bem legal. Continuando, temos a Rainha dos Preços Baixos. Simetra como Mystique. Cara, ficou muito legal a Mystica. Imagina ela, né? Ela que já é a líder, né? De preços baixos e... Em criar estruturas com a luz. Agora, ela também modifica o seu corpo. Bem interessante a proposta. E também a gente já tem o Lúcio como Nightcrawler, né? O Lúcio como Noturno. Cara, muito legal. O Lúcio que é rápido, que é ágil. Bem rapidinho. Nosso grande ceninha. Imagina ele como Nightcrawler. Bem legal mesmo. Temos Roadhog como Omega Red. Ficou bem interessante essa brincadeira, né? Dos ganchos dele. Como personagem, realmente lembra bastante. E ficou bem interessante mesmo. É uma bela brincadeira. Nossa querida Mercy tá como ninguém menos, como a Fênix, cara. Grande Fênix. Personagem extremamente importante no universo dos X-Men. E assim como no universo dos X-Men, a gente precisa também de um personagem bem importante no Overwatch. Que é a grande Mercy que sempre tá aí salvando partidas, não é mesmo? Temos também a Sombra como a Psylocke. Ficou bem legal esse visual. Lembra bastante mesmo a personagem. O Junkrat como Pyro, cara. O Junkrat que já é meio doido. Super combina com o personagem dos X-Men. Temos também Thorbjorn como Wolverine. A galera aí que for questionar por que o Thorbjorn é o Wolverine. Galera, é uma brincadeira porque de acordo com o artista original, ele disse que o Thorbjorn foi o primeiro personagem que ele jogou na beta. E foi ele que fez ele fazer a pre-order do jogo instantaneamente. Ele ama o Thorbjorn e o Wolverine. E ele fala que a ult do Thorbjorn é basicamente o modo Berserker do Wolverine. Então é uma brincadeira bem legal aí. Personagem predileta do Overwatch. Também é um personagem predileto dos X-Men. E também pode ser uma brincadeira porque o Wolverine é um personagem meio baixinho no mundo das HQs. Então seria uma brincadeira aí com o personagem do Overwatch. Fechou? Passando aqui temos a Ana como Rogue. Ficou bem legal mesmo. Ficou bem bonita mesmo, cara. Temos a D.Va como a Feiticeira Escarlate. E o Mecha dela como Magneto. Ficou bem interessante essa proposta. É engraçado a gente ver a Feiticeira Escarlate com esse visual porque ela não tem nada a ver nos Vingadores atualmente. Mas é uma brincadeira até porque a gente vê que o Mecha é um Magneto e a Feiticeira Escarlate como D.Va. Se você não sabe, o Magneto é o pai da Feiticeira Escarlate nas comics. É só no universo dos filmes mesmo que eles não fizeram isso por causa de direitos autorais. Mas é uma brincadeira interessante aí se você ver. Temos aí o Ranzo como o Silver Samurai. Ficou bem legal mesmo esse visual, né? Inclusive ele remete bastante ao visual original do Genji. No começo o Genji ia ter um arco, ia ter espada, ia ter uma pose semelhante. Mas a Blizzard resolveu dividir ele em dois personagens. Dividir ele em Genji e em Ranzo. Então ficou bem interessante essa proposta e remete bem ao Beta. Bastion ficou como um Sentinel. Então pra galera que conhece as comics ou pelo menos já achou os filmes, já sabe quem são os Sentinels. E olha, ficou bem interessante a proposta de ter um ômico, ter um robô como um Sentinel. Combina perfeitamente, ficou bem interessante. Passando temos a Oriza como Spyro. Ficou bem legal mesmo o visual. E realmente combina, né? Se você parar pra imaginar e parar pra pensar em relação ao personagem, até que lembra bastante. Ficou bem legal. Mas pra fechar com chave de ouro, tava faltando quem? Tava faltando o Professor Xavier. Então temos aí o Zenyatta como o Professor Xavier, cara. Ficou bem legal. Ele que também fica levitando. Ele que não usa as pernas no Overwatch, né? Parece sentido ele realmente estar ligado aí ao Professor Xavier. Então ficou bem legal. Esse é o set de skins Marvel barra X-Men pros heróis do Overwatch. Ficou muito, muito legal. Como nós falamos, já criaram-se petições para tentar implementar isso no jogo. Claro que nunca é certeza se isso vai rolar ou não. Mas não custa sonhar. E agora a gente já pode ver como seriam esses personagens, pelo menos numa visão da Marvel. Então ficou bem legal as referências, bem engraçadas as propostas. Quero saber o que vocês acharam. Qual dessas foi o predileto de vocês? Qual é o seu herói predileto dos X-Men e do Overwatch e qual seria um belo crossover, né? Uma bela referência. Deixem nos comentários que eu quero saber a opinião de vocês. Beleza? Lembrando, se você quiser conferir o post inteiro na íntegra, cheque o link que está na descrição do vídeo. Fechou? Galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Para mais novidades e mais curiosidades do mundo Overwatch e do mundo gamer, é só se inscrever e clicar no seu vídeo de notificações aqui da Central. e checar o nosso website, o portal central.info. O link está na descrição e lá você fica ciente das últimas novidades do mundo dos filmes, séries e games. Galera que foi o Lion, muito obrigado pela sua atenção. Espero que vocês tenham um ótimo dia e uma boa sorte nos campos de batalha. Até mais.